Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 11 da prova objetiva de matemática do PISME 2 de 2019. Ela diz o seguinte, no plano cartesiano abaixo, estão representados os gráficos das funções f, que o domínio vai de 0 até 2π, e o contradomínio vai de menos 1 até 1, definida por f de x igual a cosseno de x. E g, que o domínio vai de 0 a 2π, e o contradomínio ao conjunto dos reais, definida por g de x igual a raiz de 3 sobre 2. Então tem um plano cartesiano aqui, com os gráficos dessas duas funções f e g desenhadas. E aí depois pergunta, os elementos do domínio dessas funções para os quais se tem f de x maior que g de x são quais? Pois bem, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui diretamente no gráfico. Visualmente você já consegue perceber aonde que a f é maior que a g. A f é a curva cinza mais escura, então ela fica maior que a g em dois pedacinhos. Esse aqui de cima no canto direito, e esse aqui de cima no canto esquerdo. Ou seja, a gente pode fazer uma marcação aqui no gráfico, para esse ponto de encontro, onde elas são iguais, você tem uma abscissa. E qualquer abscissa aqui que está indo do 0 até quase nessa abscissa que a gente marcou, então a gente pode marcar aqui como bolinha aberta, são valores válidos de x que fazem a f ser maior que a g. A mesma coisa aqui do outro lado. Então para esse ponto de encontro, a gente vai marcar uma abscissa aberta, e qualquer abscissa maior do que ela aqui até o 2π incluindo ele, é um valor válido para a f ser maior que a g. Então a gente tem que encontrar esses dois trechos aqui. Então agora é bem simples, a gente vai igualar as funções f e g para descobrir quais são esses pontos aqui que a gente marcou de encontro entre elas. Então quando a gente iguala a f de x com a g de x, a gente vai perceber que vai acontecer o seguinte, f de x ele disse que é cosseno de x, e g de x ele falou que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o cosseno de um certo ângulo vale raiz de 3 sobre 2. Talvez você já esteja se lembrando aí que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2 por causa daquela tabelinha dos ângulos notáveis. Então x já pode ser considerado como 30 graus, que é um valor válido. Mas aqui a gente está trabalhando em radianos, convertendo então 30 para radianos, isso aqui daria π sobre 6. E esse π sobre 6 então estaria bem aqui atrás, seria esse ponto aqui, π sobre 6. O problema é que eu tenho outro valor, né? E aí você consegue saber qual que é ele se você se lembrar do ciclo trigonométrico, achando um ângulo equivalente em outro quadrante. Então vamos fazer o ciclo aqui rapidinho. Então meio tortinho aqui, mas só para a gente raciocinar rapidinho. Então para o ângulo de 30 graus, em que a gente tem o cosseno sendo raiz de 3 sobre 2, π sobre 6 é o nosso valor de 30 graus em radianos, como o cosseno é justamente aqui no eixo do x, o valor do cosseno está marcado aqui de rosa agora. Mas o equivalente a isso é como se eu tivesse quase dado uma volta completa aqui no nosso ciclo, e este ângulozinho aqui de 30 ficasse também faltando para a gente alcançar de novo o eixo x. Então para eu conseguir dar uma volta completa que daria 2π, no equivalente denominador 6 seria 12π sobre 6. Então faltou só mais um π sobre 6 para a gente conseguir fechar aqui. Então aqui a gente tem o valor de 11π sobre 6. Esse é o segundo valor que a gente vai conseguir marcar aqui no nosso plano cartesiano da função dada. Então pronto, já determinamos qual que é o valor que a gente está buscando. Então a gente está querendo os valores de fechado em 0 até aberto em π sobre 6, e depois união com aberto em 11π sobre 6 até fechado em 2π. E isso vai estar justamente aqui na letra E para a gente marcar. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí